No vídeo de hoje eu vou mostrar o processo de polimento desse carro, a famosa Trisact, Trisact 3000 aqui. E os compostos polidores que eu vou utilizar aqui são esses dois, ó. Estou vendo muita marca de lixa. Foram quase duas semanas para finalizar essa segunda etapa do polimento aqui da Style Line. Fala galera, beleza? LB Galizana começando mais um episódio da restauração da nossa Chevrolet Style Line ano 1952. Partindo agora finalmente para a reta final, para finalizar esse carro. No vídeo de hoje eu vou mostrar o processo de polimento desse carro. Quem viu o vídeo da Retrospectiva 2022 viu que no final do ano passado, né, eu fiz o lixamento desse carro. Já vou explicar o processo que eu fiz aqui para poder fazer o polimento dele para essa pintura ficar lisa. Beleza? Mas antes de começar o vídeo já clica no gostei, se você não está inscrito, clica no botão e se inscreve. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Para quem não ouviu então o vídeo da Retrospectiva 2022, está aqui a nossa Chevrolet Style Line 1952 totalmente lixada. Esse carro foi feito o lixamento nele para fazer aí o nivelamento da pintura, para deixar uma pintura mais uniforme e mais lisa. Em algumas áreas, modéstia a parte minha, a aplicação ficou muito boa. Lembrando que esse carro foi pintado no PU, né. Já em outros ficou um pouquinho de casca de laranja, como foi o caso do teto. O teto estava com uma casca de laranja bem severa porque foi difícil pintar esse teto por causa da altura e por causa da distância para poder fazer a passada. Além disso, no ano passado, né, eu fiz esse retoquinho aqui. Ficou bem grossinho até, porque eu vou lixar ele agora na sequência. Eu fiz esse retoque aqui para tirar os defeitinhos que tinha nessa lateral. Fiz um retoquinho aqui também e aqui também. Hoje, então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o lixamento desses retoques aqui. Lixar na 1500, porque ele ficou grossinho. 22.500, o restante do carro já está todo na 22.500. E eu ainda vou finalizar esse lixamento com essa lixa aqui, ó. A famosa Trisact. Trisact 3000 aqui. Lixa cara pra caramba. Olha, 30 reais essa lixinha aqui. Mas ela vai me ajudar a dar um bom acabamento aqui. Nesse lixamento para deixar pronto para o processo de polimento. Aqui também tem um detalhe, quando eu fiz aquele retoque ali, a névoa de tinta do PU é danada. E ela contaminou bastante. Eu estou vendo que está bem áspera a pintura. Então a Trisact vai me ajudar, além de fazer um melhor nivelamento da 2500, né. Deixar a pintura lisinha e limpa para fazer o processo de polimento. O processo de polimento nesse carro, daqui a pouco eu comento para vocês. Eu estou esperando ainda chegar os produtos que eu vou utilizar. Mas eu já estou iniciando esse vídeo agora para a gente adiantar esse processo. E deixar o carro pronto para quando os produtos chegarem. Vou mostrar todo o setup que eu vou utilizar para fazer o polimento desse carro. Que vai ser o mesmo processo que eu vou utilizar aqui no Voyage também. Beleza? Então vamos começar os trabalhos. Vou fazer primeiro o lixamento daqueles retoques ali. Tem retoque aqui nessa coluna e na coluna de lá. Depois que eu fizer esse lixamento, aí eu vim na 3000. Na Trisact 3000 por todo o carro. E aí Eu vejo eles. Eu vejo eles. Eu vejo eles. E a sexy body full de tats. Babies bad. Oh, babies hella bad. After her, there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh, gosh, she's such a tease. Bitting lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. O lixamento aí, ó. Finalizado. Usando 1200. Acabei usando 1200 que tava bem a emenda. Aqui, ó. Onde eu fiz retoque com o tinder de retoque. Tava bem grossinho. Então 1200. Depois 1500. 2000 eu tô sem, então eu pulei pra 2500 e tá liso aí, ó. Prontinho. Agora só vim com o polimento. Agora, aqui também, ó. Aqui onde eu fiz aquele retoquinho. Aqui também. Aqui eu vi que eu vou ter que fazer um retoque porque gastei muita tinta no lixamento. Começou a abrir o primer aqui, ó. Então aqui eu acho que vou ter que fazer um retoque em toda essa área. Mas isso aí faz parte. Agora então, o que eu vou fazer? Vamos vim com a Trisact 3000 com água, tá? A gente lubrifica de leve. Não precisa imundar que nem eu faço naquele processo ali. A gente só dá uma borrifadinha de leve pra umedecer a área. E vem lixando ela toda. Só lembrar, né, de passar um pano antes. Pra tirar pó e coisa. Porque daqui a pouco pode ter alguma pedrinha, alguma sujeira mais grossa. E aí no momento do lixamento, se ela para embaixo da lixa, você vai estar arranhando toda a área que já foi lixada. E aí Tchau, tchau. Hoje tá suave trabalhar aqui em quase 34 graus, mas tá aí ó, carro todo lixado na Trisact 3000 né, mostrar pra vocês aqui uma dica ó, o que que eu fiz pra mim não lixá-la com a mão aqui, principalmente nas partes retas e ter um lixamento mais uniforme, como eu não tenho aquele pad, acho que ele chama de pad, um handpad, um bagulho assim, eu peguei aqui ó, um suporte da Politriz, botei a interface de espuma né, pra não ficar 100% rígido e botei a Trisact e aí, todas essas áreas retas aqui ó, como aqui em cima do capô, em cima do teto, nas laterais de porta, eu vim segurando ela e lixando, beleza? E como é que eu sei que ficou bom? Primeiro, antes quando eu passava a mão, a mão já, eu sentia toda a aspereza da neva de tinta que ficou nela né, agora aqui eu passo ó, tá liso, liso, liso ó, passando na microfibra aqui ó, diz, liso, que é um bumbumzinho de bebê. Então tá no ponto, esse carro agora tá no ponto pra fazer o polimento, mas aqui agora eu preciso encerrar porque os meus produtos ainda não chegaram, assim que chegar eu vou continuar esse vídeo e mostrar pra vocês o que que eu vou usar, vou falar também quanto que eu gastei, pra gente poder fazer o polimento desse carro e ficar um resultado de primeira. Passado alguns dias, eu já estou com todos os produtos pra fazer o polimento aqui da Style Line na mão, inclusive já fiz um pequeno teste aqui, mas daqui a pouco eu mostro pra vocês. Vem ver aqui então ó, tudo que eu comprei, o setup, como o pessoal do detalhamento fala, que eu vou utilizar aqui pra fazer o polimento da Style Line. Então aqui, boinas, essa boina aqui preta eu já tinha, que é de lustro, essa de refina que eu comprei, acho que eu não cheguei a mostrar pra vocês, comprei já faz um tempinho pra fazer um teste, porque eu tinha uma boina, tinha não, tem uma boina de lã amarela, mas ela não tava tendo um resultado legal. A minha ideia era usar boina de lã amarela, que não é essa aqui né, a de refina amarela e a de lustro preto, não tava dando certo. E aí, recebendo indicações lá do meu amigo Furlanet, eu acabei comprando essa aqui ó, que é a famosa boina pirulito ó, essa aqui é a da Lincoln, é a boina pirulito, essa aqui é a corte pesado, tá. Então comprei essa aqui que eu não tinha, além dessas outras duas, e os compostos polidores que eu vou utilizar aqui são esses dois ó, o HCF da Lincoln e o HGF. Esses produtos aqui, recomendação do seguidor, que trabalha com detalhamento Eloir, ó, agradecer demais ele pra indicação, porque o produto é top, já testei ali, daqui a pouco mostro pra vocês. Esse produto aqui ó, ele é um produto de corte e refino, beleza? E esse aqui, ele faz o refino e o lustro. E olha, eu vi várias pessoas olhando e falando bem nesse produto, e no primeiro teste que eu fiz, eu achei top, top demais. Aqui eu também comprei ó, uma Trisact 3000, né, que eu acho que eu mostrei pra vocês antes, né, alguns minutinhos antes, que eu fiz o lixamento aqui dela na 3000, por causa da névoa de tinta e tal, e pra refinar bem o 2500. E eu comprei também, isso aqui ó, um Revelax com um revelador de hologramas, e ele também é um, tipo um desengraxante, tá? Então, antes de fazer o polimento, eu aplico isso, limpo a peça, depois faço o polimento, e depois quando eu vou trocar de produto, usa ele de novo. Então aqui ó, vou mostrar pra vocês, o teste que eu fiz. Se liga. Aqui, tá lixado, já vou explicar pra vocês porquê. Mas ó, eu passei assim ó, sem zoeira, tá? Eu passei só aqui ó, passei ligeirinho aqui, só pra testar, e um resultado muito bom. Mas, fazendo esse teste, eu percebi que, em alguns pontos, o meu lixamento não ficou legal. Ficou pequenos furinhos, tá? A pintura não ficou bem 100% nivelada. Então, eu tô dando uma repassada em todo o carro. Ó, então aqui ó, pode ver que eu lixei aqui, lixei nessa ponta aqui. Esse paralelo eu tô lixando também ó. Aqui ó, aqui dá pra ver ó. Tá vendo que tá cheio de micro furinhos, olha aí. Eu achei que isso aqui, na hora que pulisse, não ia aparecer tanto, mas aparece pra caramba. Então, eu vou lixar, remover todos esses furinhos, pra deixar nesse naipe aqui ó. Olha essa porta aí, como ela tá lisa ó. Ela chega até já dar um brilhinho ó. Beleza, então, vamos retomar o lixamento aqui. É só em algumas partes, são aí no carro todo. E depois que eu tiver com o lixamento pronto, fazer aqui 2.500, 3.000 né. Aí, eu vou começar a vir aplicando o composto aqui, o HCF, com a boina de corte pesado. Depois a ideia é, com o HCF ainda, vim no refino. E ver como vai ficar o resultado. Dependendo desse aqui, eu já vim direto pro lustro. Se não, eu venho esse aqui, na boina de refino também. E depois, na boina de lustro. Beleza? Então, aqui, depois eu vou falar pra vocês quanto é que deu tudo, tá? O material aqui não foi muito barato. Mas, se for ver isso aqui, rende bastante. É claro que eu não trabalho com isso, né? Então, isso aqui não vai me dar retorno. Mas, vai valer a pena. Porque todo o trabalho que eu fiz nesse carro e agora, na etapa do polimento, que vai ser o grão final, digamos assim, economizar, seria muita burrice minha, né? 2 horas depois. Agora sim, o carro tá no ponto pra começar o polimento. Então, como eu tinha comentado agora, pouquinho pra vocês, o processo que eu vou utilizar. Lembrando que eu não sou o professor do polimento. Tudo isso aqui que eu tô fazendo é seguindo dicas de pessoas que trabalham com detalhamento e com pintura automativa há muito mais tempo que eu. Beleza? Quando eu comecei a trabalhar nesses dois carros, eu foquei muito em aprender sobre pintura. Pintura é gabarito. Pintura é gabarito. Mas, o polimento eu deixei pra última instância, digamos assim. E, então eu vou aprender, é na marra mesmo, como eu gosto. Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Aplicar, tem que até buscar umas microfibras lá que eu tô sem. Opa. Passar esse produto aqui. Limpar a peça. Eu vou polir peça por peça. Antes de polir, eu vou isolar toda a parte do motor, vidro aqui. Porque esse produtinho aqui, ele respinga bastante. Porém, tem um detalhe legal, tá? Esse aqui não é a base de solvente, então ele não estraga a borracha. Então, se você quiser, não precisa isolar as borrachas. Mas, é claro que eu vou, né? Eu trabalho a menos pra fazer. E eu vou isolar aqui pra não voar coisa no motor, pra não ficar tudo marcado. Porque eu fiz um teste. Quando eu fiz o teste nesse paralama, Eu percebi que ele respingou bastante. Aqui dá pra ver, ó. Acabou secando, ó. Essas coisinhas brancas que vocês estão vendo, é tudo composto que secou. Então, eu vou isolar isso aqui pra eu não precisar ter o trabalho depois de limpar. Beleza? Então, lembrando, sequência que eu vou usar é o HCF com a boininha pirulito, depois o HCF com a boina de refino, depois vou usar o HGF com a boina de lustro e ver como fica. Se ainda fica algum holograminha, alguma marca, volto pra refino com o HGF e depois finalizo com a boininha preta de lustro com o HGF. Beleza? Então, vou fazer etapa por etapa. Eu vou fazer esse paralama aqui. Na verdade, acho que eu vou começar lá por trás. Não, eu vou fazer esse paralama aqui pra servir de exemplo. E aí, em cada etapa, eu pauso o timelapse e mostro pra vocês como está ficando. E aí, em cada etapa, eu vou fazer esse paralama aqui pra vocês. Primeira etapa do lixamento feita, porém, eu estou vendo, não sei se vocês vão conseguir ver. Além dos hologramas, que é comum, né? Claro, vai ser feito, vai ser removido no refino, mas eu estou vendo muita marca de lixa. Nesse sentido aqui, o que pode ter acontecido? Durante o lixamento, às vezes acontece soltar algum cisquinho, alguma sujeirinha, ou até na lixa, se ela está suja, alguma coisa assim. E isso acaba arranhando além do grão da lixa, né? Então, eu estou vendo, ou também, às vezes, se você apertar muito, se eu estou usando 1.500, 2.000, pode forçar muito o lixamento e marcar demais. Mas, ali dá pra ver, ó, foi o caso aqui, ó. Eu vou dar mais uma insistida no HCF ali, com a boininha pirulita. Vamos ver se eu consigo remover essas marquinhas de lixo. Segundo o... Cadê ele? Segundo o próprio rótulo dele, diz ele que tira marca de lixa até 1.200. Mas, em último caso, a gente apela pra massa de polir. Não queria, né? Mas... A gente precisa resolver isso antes de seguir pra próxima etapa. É mais aqui na parte de cima. Essa parte aqui é mais enjoadinha de lixar. Aqui embaixo... O resultado ficou... Bacaninha até. Agora, vamos ver. Eu vou pegar só uma área aqui e fazer um refino. Pra ver como é que fica o resultado. E aí, depois, eu prossigo aí com o lixamento pra tentar remover essas marcas de lixo. Retomando os trabalhos. Ontem, eu parei, fiz teste e postei um histórico lá no meu Instagram e recebi uma dica boa. Como eu comentei aí pra vocês, eu tava conseguindo polir, beleza. Só que tava ficando algumas marcas de lixo. Agora, aqui, a gente já não vê quase mais nada. Qual foi a dica que me deram, tá? Agradeceu Furlanet Pinturas e teve mais um outro rapaz que me deu dica lá. Usar a massa de polir, que eu nem tava pensando em usar ela, né? Cumpriu o HCF justamente pra não usar a massa de polir, mas usar a massa de polir com a boina pirulito. A boina pirulito, como ela é corte pesado, já o que o pessoal me explicou, tá? O HCF, ele é um composto de corte, só que ele é um composto de corte mais fino. Então, ele não tem tanto poder de corte. Ele até diz aqui, ó. O poder de corte dele é quase máximo, ó. Mas não tava sendo o suficiente pra cortar as marcas de lixo. Já, com a massa de polímer 2, eu consegui tirar, olha, acho que em 90% das marcas de lixo. Só tá ficando o holograminha ali agora, né? Normal. E aí, depois que eu fizer todo o corte do carro com a massa 2, aí eu vou lavar a boina pirulito. Aí eu vou vir com o HCF, bem na manha, né? Pra não gastar muita pintura. Aí, depois eu venho com o HCF pra fazer o refino e o lustro. Acho que vai dar bom, ó. Só aqui, na massa 2, eu já tá vendo um bom resultado. Essa porta aqui agora eu vou vir direto na 2. Começar na 2, ela todinha. E aí, depois fazer todo o carro, pra daí seguir as próximas etapas. I feel nauseous, believe me Never had a lot of shit come easy Had to work hard, struggle just to be me Had to rise up just so they could see me Did what I had to do just to feed me And what was left over I put towards my dreaming But the only thing in life that has meaning Are the things you gotta work for, believe me Take into your hands a plan Your own hands can land your own brand and damn I feel like no one takes accountability They want the credibility Convincingly unwilling to put in the fucking hours It takes to get some power Don't be fucking sour Take a cold shower Scream until you're louder Work until you're prouder And fuck all the doubters They're just fucking downers I swear to God they'll let me down I always fight Dois mil anos depois Depois então de quase três dias né Claro, trabalhando em períodos alternados Três dias fiz a primeira etapa No polimento aqui da Stylane Então, o que que eu fiz né Usei a boina pirulito Com a massa De polir a base de água da Sherry Williams Isso aqui é como se fosse uma massa de polir Número dois Só que a base de água tá Principalmente o PU galera Não use em base de sorvete de PU Que cara, vai arrancar tudo da tinta E não vai sobrar quase nada Então, mais de polir base de água Com a boina pirulito Foi o que funcionou Pra tirar as marcas de lixa Que eu vacilei demais Na etapa do lixamento O bom é que eu aprendi aqui E já não vou errar Por que que não funcionou com o HCF Eu tava conversando com o pessoal Lembrando que né Minha experiência de polidor é quase nula né O pessoal que trabalha com polimento Tá falando que esse produto aqui Ele é muito bom Ele tem um corte muito bom Só que ele é um produto mais fino Então ele faz um corte menos abrasivo E como as marcas de lixa aqui tava feia Então, massa de polir que salvou Ficou nesse naipe aí ó Olha o brilho Tem um brilho bom Em algumas partes Por exemplo, que não tá postando Vendo aqui ó Tá manchado aqui ó Algumas partes foi difícil de polir Por causa do ângulo da boina Então não ficou 100% legal Mas tirou as marcas de lixa Agora aqui A maioria que ficou Por exemplo, nesse paralama aqui Ficou zero Ficou só Não sei se dá pra ver aqui ó Isso aqui é só holograma da boina E agora o que que eu vou fazer Vou vir em todo o carro De novo Com a pirulito E com o HCF Depois o que que eu vou fazer Vou pegar a boina de refina A boina amarela E vou tentar vir direto Com o HGF né Que o HGF Ele já é um refino Barra lustro né Esse aqui é um corte barra e refino Se ele não remover os holograma Com esse carinha aqui Aí eu vou vir de novo Com esse aqui com a boina amarela Depois aí eu vou tentar Vim com esse aqui Já com a boina preta Ou com esse aqui com a boina amarela E finalizar com esse aqui Com a boina preta Beleza? Aqui é os testes Mas basicamente Vamos ver esses dois produtos Agora que vão trabalhar Pra finalizar O polimento dessa Então a princípio serão quatro etapas Talvez três Vamos ver Tudo é teste Agora então Vamos vir com a boina Pirulito E o HGF Uma eternidade depois Finalmente então Depois de vários dias Foram quase duas semanas Pra finalizar Essa segunda etapa Do polimento aqui Da Style Line Consegui finalizar Mostrar pra vocês Como ficou Tive diversos problemas aí Pra poder conseguir Chegar nesse ponto aqui Em função do calor Já conto pra vocês um pouquinho Mas tá aí Vou mostrar então O resultado Pra vocês Lembrando que Essa segunda etapa Foi feita com este carinha O HCF Muito bom Trabalhar com ele Vocês Talvez pela câmera Não dê pra ver Mas o que ficou agora Ficou hologramas Marcas de boina Nem ali dá pra ver Talvez tem alguma manchinha Também Porque eu passei um paninho Antes Pra tirar um pouco do pó Então talvez Tem alguma sugerinha do pano Mas olha O brilho Segunda etapa A princípio vão ser 4 etapas No máximo 5 Mas na segunda etapa Olha só O brilho Ficou Esse carro Sim Tem uma ovelha aqui atrás Olha o brilho Ficou Eu tirei agora de manhã O isolamento aqui Dos vidros Passei um paninho Pra tirar um pouco do pó Olha aí Olha aí De ladinho A tampa do porta-malas Não sei se vai dar pra ver A tampa do porta-malas Que foi difícil Fazer o corte dela Ainda Ficou algumas marcas De lixa Esse carro é o seguinte No teto Bacilei bastante No lixamento Que o teto Foi difícil de lixar Então Alguns locais Ficou risco muito fundo Aonde mais Na tampa do porta-malas E Acho que só Aqui no capô Alguma coisinha aqui Principalmente aqui Onde eu usei mais a mão Então teve alguns lugares Ali que deu Uma mastigadinha Em excesso No lixamento Mas não ficou nada absurdo Tá Então Nesse ponto Que a gente chegou aqui Daqui a pouco Eu vou fazer um resumo Do que eu usei Pra detalhar Próximo passo O que é Vim com a boina amarela E com Este carinha aqui Que é o High Gloss Também da Lincoln Que ele é um produto De Refina Aqui ó Refino Barra lustro Então com a boina amarela Que é a boina De refino Eu vou utilizar Este produto E ver se Ele vai fazer Todo o corte Das marcas De boina Que ficou Se ele não fizer Aí eu venho Com a boina amarela Mas usando o HCF Que tá lá ó Aí depois feito isso Boina amarela E HCF Eu venho depois Com a boina amarela E com o HGF Depois eu finalizo Com o HGF E com a boina Preta de lustro Vamos fazer então Aqui um resumo Do que foi feito Neste carro Antes de chegar nos produtos Lembrando vocês que Lixamento Desta pintura Foi feita com 22500 E Trisact 3000 Onde tava Casca de laranja Muito severa Como teve um caso aqui O teto Principalmente Tampa do porta malas E alguns pontos Também tava Foi usado A 1500 Talvez aí tenha sido Meu erro Na 1500 Eu acho que eu exagerei As vezes na força Alguma coisa assim As vezes solta Algum cisquinho Eu comentei isso pra vocês Solta com um cisco Entra embaixo da lixa Por isso tem que cuidar Não pode fazer muita força Se você pegar o cisco E começar a fazer assim Cara ele vai marcar a pintura Com certeza Então foi em resumo 22500 3000 Trisact 3000 Pra finalizar E a 1500 Onde tava muito grosso Feito todo o lixamento Do carro Aí eu entrei Com os produtos Então primeiro Eu utilizei A boina pirulito De listra vermelha Que é pra corte pesado Com o HCF Não fez um corte Eficiente Aí eu optei A pelei Pra boa e velha Massa de polir A base d'água Essa aqui é da Sherry Williams É uma massa Número 2 Porém como eu tô trabalhando com PU Recomendo fortemente Que você use sempre A base d'água E não a base de solvente A base de solvente Ela remove muito material Com a boina pirulita De corte pesado Teve um resultado muito bom Tirou muito risco Riscos mais profundos Trabalhou muito bem Depois A segunda etapa Eu vim aqui Que foi a que eu acabei de terminar Com o HCF E usando a boina pirulito Também E o resultado Foi esse É claro que eu não sou Nenhum profissional No polimento Pelo contrário Tô aprendendo Agora Na marra Mas eu acho Que ficou um bom resultado Comenta aí O que você achou Dessa sequência Até agora Primeira parte Então Do polimento finalizado Digamos que aqui Eu tô na metade Do caminho Então agora Eu vou vir com a etapa 13 e 4 Talvez 3, 4 e 5 Depende do resultado Que eu tiver com a boina De refino E com o HCF Mas isso eu vou mostrar pra vocês Então No próximo vídeo Espero que tenham gostado De acompanhar O início Do polimento Desse carro É um carro E tanto né São 5 metros Por 1,80 Mais ou menos E o tempo também Como eu comentei Não tá ajudando Teve dias Teve dias Que aqui dentro da oficina Chegou a estar Mais ou menos 37, 38 graus E no teto Aqui por exemplo Que esse carro Por mais que ele tá guardado Na garagem Por ser preto Ele puxa muito calor Mais de 40 graus No teto Então não é interessante Você fazer polimento Com a lata Muito quente Então por isso Que eu acabei Me atrasando bastante Porque eu só consegui Trabalhar nesse carro No início da manhã E de noite Mas o resultado Tá aí Então vamos seguir Para as próximas etapas Beleza Se você tiver qualquer dúvida E estiver dentro Do meu nicho De conhecimento Com certeza eu vou responder para vocês É só postar aí no comentário Beleza Então se gostou do vídeo Não esquece de clicar no gostei Se você não tá inscrito Clica no botão Se inscreve E ativa o like Para não perder Os próximos vídeos Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu